Centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro estão desaparecidas ou separadas de suas famílias devido a conflitos armados, violência, migrações, desastres ambientais e outras emergências humanitárias. Essa tragédia é prevenível. Todo esforço deveria ser feito para evitar o desaparecimento de qualquer pessoa. Vou carregar o seu nome comigo até o meu coração parar de bater. Nem a pandemia, nem nenhuma outra coisa vai nos impedir de procurar nossos entes queridos. Sempre que penso nela, só tenho vontade de chorar. Todo ano, o CICV e a Rede de Restabelecimento de Laços Familiares da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho recebem cerca de 25 mil novos pedidos de localização de pessoas desaparecidas. Muitas nunca retornam, nem se tem notícia delas. Suas histórias trágicas repercutem e afetam inúmeras pessoas à sua volta em termos emocionais, físicos, jurídicos, financeiros e sociais. Mesmo com uma vista só, eu vou para tudo quanto é lugar. Eu tenho esperança e eu rezo a Deus para ver o meu filho de novo. Resolver o caso de uma pessoa desaparecida geralmente é um processo complexo e demorado, mas às vezes é tão simples quanto um telefonema. Ao longo desse período desorientador, as famílias das pessoas desaparecidas nunca param. Estão sempre procurando, especulando, lembrando e sentindo a falta de seus entes queridos. Sua busca pode continuar por décadas. A pandemia de covid-19 prolongou essa agonia, já que as famílias enfrentam restrições de movimentação que atrasam os processos de busca e identificação. Mesmo confinadas em casa, as famílias das pessoas desaparecidas têm tentado continuar sua busca. A rede de restabelecimento de laços familiares da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho faz o possível para ajudar essas famílias. Lembramos as autoridades de suas responsabilidades e prestamos apoio para ajudá-las a cumprir suas obrigações. Procuramos as pessoas desaparecidas e reconectamos famílias, tratando de suas necessidades psicossociais, econômicas ou jurídicas. As famílias devem permanecer juntas.